Você vai ficar boa. É... Os médicos... Me deram alguma esperança. Nenhuma certeza, mas... Aqui dentro... Eu sei. Eu sei que eu não vou andar mais. Amanda, você não pode falar uma coisa dessa. Você tem que lutar pra conseguir... Tudo que eu tenho feito é lutar. Cada minuto, Cada momento da minha vida. Desde que eu acordei nessa cama de hospital. Eu tenho lutado pra... Pra comer. Pra ficar viva. Eu tenho lutado. Pra não pesar pra minha família, sabe? Pra minha mãe. Pra minha irmã. Pra não ser um peso pro meu marido. Eu tenho lutado pra sorrir, Selena. Eu disse pra você que eu não... Eu não virei um anjo. Mas tá difícil pra mim, sabe? Tá mesmo. Eu sempre fui um bocado orgulhosa, sabe? E agora... Agora eu tô tendo que dosar esse orgulho. Administrar as coisas. Eu tô precisando de ajuda, sabe, Selena? Eu... Amanda, eu... 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 Eu não dou tanta importância... A essa questão de eu ser filha do... Do... Do seu pai. Na verdade, eu... Eu... Eu tinha curiosidade. Eu vivia chateando a minha mãe com essa história... De saber quem era ele. Porque, na verdade, eu precisava saber de onde eu tinha vindo. Quem eu era. E isso é normal. É natural. Mas essa história de herança... De... Dinheiro... De... Olha, a gente... A gente pode combinar uma coisa. Eu desisto de tudo, Amanda. Tá? E a gente não fala mais nesse assunto. Mas... Você acha que... Você tá achando que era sobre esse assunto que eu queria conversar com você? E não foi? Não. Não é esse assunto. A Selena... Eu preciso dele, Selena. Você é uma moça tão forte. Tão bonita. Tão jovem. Eu não sei se eu tenho o direito de pedir isso a você. Eu acho que eu não tenho. Mas eu preciso dele. Sem ele, Selena... Sem ele eu vou morrer. Eu te juro. Eu não vou continuar vinda. Chora. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, Selena. Me ajuda. Vai ver... O fato de nós dois sermos irmãs. Vai ver uma coisa lá de cima. Uma... Proteção. Se fosse outra mulher... Mas sim, nós duas temos o mesmo sangue. O Chico... Eu prometo que eu não vou ser um peso na vida dele. Que eu vou fazer tudo pra que ele... Que ele fique bem. Eu preciso dele. Porque... Não chora mais, não. O Chico vai... Continuar sendo seu. Você jura? Juro. Porque depender de mim o Chico vai continuar sendo seu. Nossa... Eu tive tanto medo de ficar sozinha. Esquece esse medo, amor. Esquece. Ele não pode saber... Se ele souber que eu te pedi isso... Não vai saber de nada. Pode ficar tranquila.